O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para chamar de micareta do PT o ato desta quinta-feira na Faculdade de Direito da USP, no qual foi lida uma carta em alegada defesa da democracia. Na publicação, o chefe do Executivo voltou a fazer relação entre o PT e países governados por ditaduras e disse que assinar uma carta pela democracia enquanto apoia regimes que a desprezam e atacam os seus pilares tem a mesma relevância que uma carta contra as drogas assinada pelo Zé Pequeno ou um manifesto em defesa das mulheres assinado pelo Maníaco do Parque. A referência de Bolsonaro diz respeito ao personagem que vive um traficante no filme Cidade de Deus e é estrelado pelo ator Leandro Firmino. Na mesma publicação, o presidente disse que, para efeitos legais, o manifesto vale menos que papel higiênico e questiona se a esquerda repentinamente se arrependeu de suas ameaças crônicas à nossa democracia, como os esquemas de corrupção, ataques à propriedade privada e a promoção de atos violentos ou trata-se de uma jogada eleitoral desesperada. A publicação é acompanhada de uma foto de Bolsonaro com a Constituição de 1988 na mão, dizendo se tratar da verdadeira carta pela democracia. Com esse destaque a gente abre o programa desta sexta-feira, vamos direto à Brasília para a análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É, eu alerto, viu? Quando se fala em assombração, elas aparecem, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiusa. Boa noite, Ana Paula. E muito boa noite, Piperno, que nos acompanha hoje aqui nesse Pingos nos Isis. E a você, que está sempre aqui nos acompanhando e dando esse apoio necessário. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez uma análise ali inicial sobre o texto desta carta que pede o óbvio, a democracia, a liberdade. E são assuntos que o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo com a certa insistência que até irrita alguns parlamentares no Congresso Nacional. Exatamente quem não fala em liberdade, quem vive falando em regulamentar a mídia, a mídia tradicional e a internet, é que assina esta carta. O presidente Jair Bolsonaro, pelo conteúdo, poderia sim assinar esta carta, mas não pelos que assinaram a carta. Não fica bem a assinatura do presidente Jair Bolsonaro ao lado desses que assinam a carta. É uma grande jogada eleitoral e é evidente que teve uma super cobertura dos veículos aqui, dos veículos de imprensa, exatamente porque dá ao ex-presidente Lula a intenção de que se trata de um movimento suprapartidário. Que suprapartidário? Lá estão os partidários dos partidos de esquerda e também do ex-presidente Lula. Esta é a realidade. Uma carta, sim, para ser válida, ela teria que ser unânima na sociedade. Ela teria que receber apoio de todos. Mas não receber o apoio de setores, receber o apoio de segmentos que já estão com o ex-presidente Lula. Ou, no mínimo, são contra o presidente Jair Bolsonaro. A carta, a verdadeira carta, é a Constituição Federal de 1988. Um debate do qual fiz parte lá, acompanhei o debate, desde 86, dois anos discutindo essa Constituição. E que o PT não aceitou e votou contra a Constituição de 88. Assinou, mas votou contra a Constituição de 88. Então, é esse mesmo, é um debate eleitoral. E o que me surpreende, e muito, é que um ministro, que será o futuro presidente do TSE, tenha elogiado a carta e publicado o que gostou. Trata-se de um ato partidário. Trata-se de uma estratégia eleitoral. Esta é a realidade. E a carta que eu conheço é mesmo a Constituição de 88. Análise agora é do Fábio Piperno, que está com a gente hoje aqui no Pingos. Boa noite, bem-vindo, Piperno. Boa noite, Vitor Brown. Um abraço aos colegas. De fato, é muito, para alguns setores, está muito difícil, enfim, acabar digerindo a carta, né? É óbvio que a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas que assinaram essa carta é composta por pessoas que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Inclusive, os três presidenciáveis que assinaram esse documento. Lula assinou, Ciro Gomes também, Simone Tebbit e Idem. E é claro que todos eles, como eu disse, são, em ida à mente, principalmente os dois primeiros de oposição ao presidente Bolsonaro. Agora, só o fato de você ter esses três presidenciáveis, que são antagonistas entre eles, principalmente Ciro e Lula. Ciro vive um momento muito crítico em relação ao ex-presidente Lula. Todo dia, praticamente, ele acaba atirando contra o petista. Então, não é alguém que faça parte desse movimento pro Lula. Da mesma forma, Simone Tebbit. Agora, a gente viu também setores do empresariado, até gente do agronegócio, dos bancos, enfim, de intelectuais, artistas, sindicalistas, pessoas comuns e tal, assinando esse documento. Vejam, é uma manifestação livre, democrática, de gente que tem lá seus pontos de vista, que tem lá suas opiniões, as suas preocupações, as suas ansiedades e tal. Mas eu acho que o próprio presidente da República vai se tornando um grande divulgador desse documento. porque, à medida em que, todo dia, o presidente fala da carta, critica, ironiza, como fez hoje, é óbvio que ele está colocando mais, eu não diria lenha na fogueira, mas, sobretudo, adesão, mais assinaturas a esse documento, visto por ele como de oposição ao governo. Bolsonaro, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Salve, Vitor Brown. Boa noite a todos. É, nós vimos comentando ontem, né, e vou acrescentar uma característica, né, um adjetivo para esse ato patético, né, que é covarde, né. Isso é um ato covarde. Por que é um ato covarde? Porque essa gente está querendo fingir que a democracia brasileira está ameaçada pelo Bolsonaro. Só pensam no Bolsonaro, né. Isso virou um fetiche, isso virou, né, um objeto ali de desejo pervertido, né. Só pensam, acordam, dormem pensando no Bolsonaro. Bolsonaro vai passar. E essas almas penadas vão ficar, cair num imenso vazio existencial. Vocês vão fazer o quê quando passar esse período? Porque antes era o Temer, eu sempre cito aqui, o fora Temer era também a razão de viver dessa gente panfletária, que se finge de revolucionária, né, que só quer um regime onde tenha as facilidades dos amigos ao seu clube. Então é isso. Eles ali se colocam como aqueles que estão denunciando, né, a democracia que está para ser solapada pelo Bolsonaro. Eles são, viraram videntes, né, viraram mãe de nar da política brasileira. Porque, e eu fico à vontade para dizer isso, porque eu já falei várias vezes, eu achava o projeto Bolsonaro uma aventura. Eu não confiava, não acreditava que era um representante de segmento, como deputado, e achei que ia ser confuso, que ia ser um governo confuso, talvez de atrapalhadas, só que não foi isso que aconteceu. E assim como sempre faço em cada período histórico, em cada governo, já fiz diversas vezes essa ressalva aqui, até em governo Lula, início do governo Lula, até no final do governo Collor, que apareceu o Marcílio Marques Moreira, fazendo uma boa gestão às vésperas do impeachment, a observação isenta, equilibrada, é muito difícil e se tornou mais difícil ainda. Então, hoje. Então, essa gente ficou torcendo para o Bolsonaro fazer atrapalhada, para poder acusar o Bolsonaro de ditador, de autoritário, só que, infelizmente, para essas almas penadas, isso não aconteceu. É um governo que, em linhas gerais, negociou sempre com o parlamento, é um governo que foi provocado diariamente por esse Supremo Tribunal Federal, que virou aí uma passarela de panfletagem, né? Contra o presidente. Aí a Carmem Lúcia diz que é um desgoverno. Aí o Barroso vai para Boston dizer que nós somos mais fortes que o inimigo, respondendo ali a pergunta sobre como fazer para o Bolsonaro não se reeleger. Eu volto a dizer, eles não são sutis, eles não são sofisticados, eles não são ardilosos, eles são toscos, são caricaturas. Então, essa cartinha aí, evidentemente, que ela é ridícula, ela é patética e é covarde, porque eles deviam fazer o seguinte, olha, apesar do Bolsonaro não ter feito nenhum ato autoritário, diferentemente do Supremo Tribunal Federal, diferentemente dessa elite apodrecida, que quer calar as pessoas, quer calar a rede social, quer passar lei de mordaça no Congresso, né? Diferentemente disso, o presidente não fechou o regime. O presidente colocou uma equipe de técnicos que retiram o país da pandemia muito acima da média do resto do mundo. Vocês acham que eu tenho orgulho? Vocês acham que eu tenho um fanismo em dizer isso? Não, isso é uma constatação. Isso é um fato. Para mim, interessa, seja qual for a cor de quem esteja lá, que faça uma boa gestão, respeite as liberdades, o que essa gente aí não quer mais, absolutamente não quer mais. E o resumo disso, claro, é, criaram esse antibolsonarismo psicótico, como diz a Ana, transformaram isso numa razão de viver, e aí vale tudo para combater esse suposto e quase, e daqui a pouco, iminente golpe contra a democracia. Aí o Geraldo Alckmin, né? Que é tucano, que esteve sempre num campo considerado democrático, ele vai lá e se alia ao Lula, que ele considera um criminoso, que ele considera um ladrão, que ele já disse que estava buscando a volta à cena do crime, ou seja, ele considera, o Geraldo Alckmin considera o Lula um bandido, e mesmo assim ele foi lá e se filiou ao Lula com essa, com essa, com esse embleminha, com esse escudinho de reação ao fascismo, etc. Ou seja, é ridículo, é patético, é vergonhoso, e é covarde esse panfletinho aí, às vésperas de uma eleição, que a gente precisava de uma oposição boa, forte, propositiva, construtiva, e ela não existe. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. De novo, né? A gente tem que ficar repetindo aqui que eles podem falar a palavra democracia mil vezes sem tocar no cerne do que realmente está em jogo. E a democracia no Brasil, de fato, está em jogo. Mas esse caminho, esse perigoso caminho aí, não é pavimentado pelo presidente Jair Bolsonaro. A democracia está em jogo, está correndo riscos, está correndo perigo por causa do ativismo do judiciário, dessa composição do Supremo Tribunal Federal, da militância, porque a oposição xiar, oposição mentir, oposição distorcer notícias, oposição maquiar fatos, né? As notícias factuais, isso tudo é parte do jogo político. Agora, uma imprensa completamente vendida, né? A velha imprensa completamente vendida a essas narrativas, as mentiras, porque você maquiar é uma coisa. Você mentir, você distorcer. E, paralelamente, você tem um judiciário ativista, né? E um ativismo que não é nem sutil. É um ativismo porco, é um ativismo covarde. Aquele que não apenas tenta puxar o tapete de um presidente democraticamente eleito, mas é um ativismo que estupra a nossa Constituição quase que diariamente. Então, eles ficarem assinando cartinhas e manifestos e democracia, 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 não adianta eles falarem tanto essa palavra democracia que nós não vamos ter a democracia que eles querem ter, que é, na verdade, é uma democracia baseada na ditadura do judiciário, judiciário aí andando de mãos dadas com a velha imprensa já carcomida, não adianta repetir. É como você repetir que homens biológicos são mulheres no esporte feminino. Pode repetir isso mil vezes, que homens biológicos para o esporte são homens, não são mulheres. A biologia humana não muda de acordo com a vontade do eleitor, de acordo com a vontade do militante, do ativista. A mesma coisa são os fatos políticos. Repetir que quer salvar a democracia sem tocar no cerne da questão, que é a não proteção da nossa Constituição, que eu acho que isso, para mim, é o pior cenário que estamos vivendo hoje. As críticas ao presidente Bolsonaro, isso faz parte do jogo. Agora, escrever e assinar uma carta dessa que não menciona os reais perigos do nosso cenário político, que é esse ativismo do STF, é praticamente você ignorar o que, de fato, está acontecendo. E nós sabemos muito bem que os signatários dessa cartinha, mais uma cartinha aí, aos ventos, são signatários que vivem aí numa realidade paralela, que não saem nas ruas, que não conversam com o povo e que fazem parte aí de uma lista de sabotadores da República. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Os parceiros de bancada, boa noite a você que nos acompanha. Muito simples. Se o Datafolha entrevistasse, eu tenho que repetir o que eu disse ontem, entrevistasse todos os participantes dessa manifestação e perguntassem quem eles votariam no segundo turno, todos, diriam o Lula, e daria o 100% que as pesquisas tentam alcançar. O Bolsonaro, de novo, é acusado, como lembrou o Guilherme, de crimes futuros. Eu não vi nada de golpismo num governo cujo chefe, que representa um poder, poder executivo, recebe 130 ultimatos do poder judiciário, do STF, este sim aparelhado pelos governos do PT. Foram nomeados sete ministros. Há mais dois que, nomeados por outros presidentes, hoje também são eleitores do político que foi libertado, apesar da ladruagem que comandou, graças a uma esperteza do relator dos casos da Lava Jato. A Lava Jato foi destruída pelo Supremo. E quem destrói a Lava Jato beneficia qual partido? O partido do Mensalão e o partido do Petrolão, que é o PT. Por que os advogados não se incomodam com a maior ameaça à Constituição brasileira, o texto que mais agri... o instrumento que mais agride a Constituição, que é o inquérito do fim do mundo? Por que os advogados que escreveram o manifesto não disseram nada sobre a prisão de um deputado com base no flagrante perpétuo, que não existe, e ignorando, por um juiz que ignorou, o juiz, o ministro Alexandre de Moraes, que ignorou a imunidade parlamentar, o direito de ampla defesa, o devido processo ilegal, que destruiu o sistema acusatório brasileiro quando foi... quando se tornou... quando foi aprovado pelo restante do Supremo um inquérito ilegalmente instaurado, sem consulta ao poder... ao Ministério Público, pelo então presidente do Supremo Dias Toffoli. O Supremo está tão aparelhado que o Dias Toffoli, duas vezes reprovado no concurso para ingresso da magistratura paulista, pôde presidir por dois anos o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele não podia ser... ele foi proibido de chefiar qualquer comarca de um grotão de São Paulo. Duas vezes. E, no entanto, graças ao presidente Lula, a leniência do Congresso e a passividade dos demais ministros que o chamavam, chamavam o Toffoli de estagiário nos primeiros anos dele lá, ele pôde comandar o Supremo por dois anos e fez todas as arbitrariedades que culminaram com o inquérito do fim do mundo. Os defensores da democracia não têm nada a dizer sobre isso, não têm nada a dizer sobre um processo que já tem milhares de páginas que não dão acesso sequer aos advogados dos réus. Os réus não sabem do que são acusados. Isso não ameaça a democracia. E comparam a carta de ontem a uma carta que foi lida em 1977, quando o Brasil não votava, não elegia o presidente nas urnas, vigorava o AI-5. Havia presos políticos, figura que foi ressuscitada pelo Supremo, eles também não dizem nada sobre isso, os que assinaram a carta, e também não há nenhuma menção à existência de um exilado político. Quem ameaça a democracia é o Supremo, que representa o... que chefia, o judiciário, o judiciário que é integrado pelos que fizeram a carta. Se isso não for judicialização da política, se isso não for militância política, eu não sei o que pode ser enquadrado nessa definição.